Loqueta Music, os melhores lançamentos Não quer saber de casal, quer que se foda relacionamento Tá legal de namorar, quando junta o tom e o cravo Ela não quer mais parar, depois do segundo copo Ela começa a jogar As fadinhas Não quer saber de casal, quer que se foda relacionamento Tá legal de namorar E sem essa de namorar, porque isso dá mó estresse Fecha bebida e balada, é isso que elas querem E quando tu ligar que ela vai tá em outro mundo Vai te atender, vai falar qual é o resumo As fadinhas Tá solteira, não quer saber de casal, quer que se foda relacionamento Tá legal de namorar, quando junta o tom e o cravo Ela não quer mais parar, depois do segundo copo Ela começa a jogar As fadinhas Tá solteira, não quer saber de casal, quer que se foda relacionamento Tá legal de namorar Fica em casa, porra